Na última terça-feira, a audiência pública debateu esforços em prol da prevenção da saúde mental infanto-juvenil. Na quarta-feira, membros da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa tomaram posse no Plenário Júlio Maia. A noite de quarta-feira foi marcada pela emoção e homenagens às pessoas que contribuem para as políticas públicas voltadas à juventude. Na quinta-feira, aconteceu a prestação de contas da Secretaria Estadual de Saúde referente ao segundo quadrimestre de 2023. Ainda na quinta-feira, a sessão solene homenageou participantes e pioneiros dos clubes de desbravadores e aventureiros de Mato Grosso do Sul. E na sexta-feira, a LEMES recebeu convidados que contemplaram a bibliografia de mulheres empresárias do livro Amigas de Negócios. Continue acompanhando outras notícias em nossas mídias sociais.